Música Seja bem-vindo a mais uma aula aqui com o seu professor Marcos Murakami, uma aula de analítica. E olha o nosso tema da aula aqui, equação paramétrica da reta. E aí quando você observa essa equação aqui, a gente fica logo assim, vou parar de assistir a essa aula, não vou assistir não, olha só, complicado. X igual a 2 mais T e Y igual a 4 mais 2T. Calma que a gente vai conversar, vai compreender legal isso aqui. Primeiramente, eu gostaria que você entendesse, como é um tema de geometria analítica, você tem que trabalhar aqui no plano cartesiano. Você tem o eixo das abcissas ou eixo X, eixo das ordenadas ou apenas o eixo Y. E não esqueça que eles são perpendiculares, que é esse símbolo aqui, né? Muita gente olha esse símbolo e não entende que ele quer dizer que forma um ângulo de 90 graus. São dois eixos perpendiculares. Eu entendo muito aqui o meu plano cartesiano como sendo ruas, encontro de dois quarteirões. Por exemplo, aqui ó, eu tenho uma rua aqui, Y, e uma X bem aqui. Acontece que você poderia pensar o seguinte, você está indo nessa diagonal aqui, vamos pensar. Então, quando você vai nessa diagonal, você está se distanciando em relação ao eixo X, vai ter um valor aqui de X, o valor de X é aqui, e vai ter um valor de Y. E isso aqui eu poderia pensar, sabe como? Esse T como sendo o meu tempo. Olha só, porque eu tenho aqui um valor de X, eu vou ter um valor de X, um valor de Y em relação ao meu tempo. Gura, eu não entendi. Vem cá, imagina você perguntando assim, olha, isso aqui é a posição do objeto em relação ao tempo. Qual é a posição inicial do objeto? Sabe o que é posição inicial? É quando o tempo é zero. Quando o tempo é zero, você joga zero aqui. Vamos fazer isso? Jogar e substituir. Joga zero aqui. 2 mais zero vai dar 2. Então, quer dizer que o X é 2, o X é 2 aqui, e o meu Y, se você jogar zero bem aqui, 2 vezes zero vai dar zero, mais 4, 4. Ah, peraí lá. Então, quando o tempo é zero, o objeto está na posição 2 e 4. Verdade. É isso que é a equação paramétrica. É porque eu tenho aqui um X e um Y que depende de um parâmetro, que pode ser o tempo. Então, aqui é o X, o Y em função desse T. É isso que a gente chama parâmetro, por isso o nome é equação paramétrica. Então, aqui eu tenho a equação paramétrica e a gente fala que é de uma reta, porque eu vou fazer uma contínua e eu posso obter a equação reduzida, a equação geral da reta vai depender do autor da questão. Tá bom? Mas eu queria que você entendesse, primeiramente, quando a gente olha isso aqui, parece que não tem sentido, mas faz sentido sim, porque você tem aqui a posição em relação ao X e em relação ao Y, dependendo aqui do tempo. Mais um exemplo. Se o tempo fosse 1, daqui a 1 segundo, aonde você estaria? Aí você coloca 1 aqui. 2 mais 1 vai dar 3, seria a abcissa da sua posição. joga 1 aqui, 2 vezes 1 vai dar o número 2, mais 4, 6. Aí você teria a posição, o 3 e o 6. Você viu como é legal você compreender e não ficar assustado aqui. Ah, o que é a equação paramétrica? Lógico, é uma equação que eu vou ter aqui um X e um Y, que depende de um T, mas que ela tem sim uma ideia legal. Agora eu queria fazer o exercício que eu comentei, que dado uma equação paramétrica, você já sabe o que é forma parametrizada, mas daqui eu posso obter a equação de uma reta. Como é que eu faço isso? Parecendo com um sistema. Olha só, eu tenho aqui duas equações. Então, X, 2 mais T. Anota aí, pega seu caderno, anote aí, X igual a 2 mais T. Você vai fazer um favor para o professor, você vai isolar o T, isolar e deixar sozinho. Esse aqui está somando, passa, subterrindo. Então eu vou ter que o meu T vale X menos 2. Está anotado aqui. O que é que eu faço com isso aqui? Você pegou essa equação aqui, que foi uma consequência da primeira. Agora você pega essa segunda, anote no seu caderno aí, Y igual a 4 mais 2T. Mas faz um favor, nesse T você vai apagar e vai substituir esse valor. Você entendeu a ideia? Eu vou pegar esse valor bem aqui, que eu tenho do nosso T que você isolou aqui na primeira, vai substituir aqui na segunda. Aqui, leia de novo. Y igual a 4 mais 2T. Só que o T está aqui. O que é que você pode fazer? A multiplicação. 2 vezes X, 2X. 2 vezes menos 2. Olha o jogo de sinal. Sinais diferentes na multiplicação da negativa. Acontece que esse aqui, olha só, está vendo? 4 menos 4, como a gente diz, esse pachaca com esse. E aí você tem Y igual a 2X, que nós chamamos em analística, quando Y está isolado, de equação reduzida da reta. Então, dessa equação paramétrica aqui, é possível você obter uma equação geral, uma equação reduzida aqui de uma reta. Mas é importante mais ainda você não se assustar, você olhar para o conteúdo, sentar papel e caneta e refazer isso que você vai aprender. Olha um outro exemplo aqui. Eu coloquei um exemplo aqui mais interessante. Quando o professor fala mais interessante, é que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu necessito passar para você para que você aprenda alguns detalhes. Ah, só assim, bonitinho, legal, tudo bem. Você vai me amar, mas eu tenho que ser um pouco realista, que pode acontecer algumas friações, e aí você pode ter dificuldade, e eu preciso ensinar você a superar também essas dificuldades. Então, venha cá. X é igual a 2 mais 5T, e Y é igual a 1 mais 2T. Primeira pergunta, qual o nome dessa equação? Ótimo, equação paramétrica. E no caso aqui vai ser equação paramétrica de uma reta, porque eu consigo mexer e gerar a equação geral reduzida de uma reta. Mas sempre com essa aparência, aparecendo apenas T aqui, é uma reta que você tem. Vem cá. Chega nessa primeira equação aqui, anote a primeira equação. Olha, professor, pode ser qualquer uma das duas? Pode ser qualquer uma das duas. E alguém perguntou assim, ah, e se eu mexer aqui, isolar bem aqui? Vai dar o mesmo resultado. Pode ser a primeira, pode ser a segunda. Por que o professor escolheu a primeira? Porque eu facilitei a minha vida. Porque quando eu escolhi a primeira, aqui o T está sozinho, está lindo. Não vai ter dificuldade. Quando eu mexer nessa aqui, está vendo esse 2 aqui? Vai ter que passar dividindo, dá mais trabalho. Mas tem situações que não tem jeito. Esse caso não tem jeito. Porque bem aqui tem um 5, bem aqui tem um 2. Vai gerar uma afiação de qualquer maneira. Tá bom? Então aqui eu escolhi a primeira equação, x2 mais 5T. Aqui eu quis reforçar que tem aqui uma multiplicação. Quando a gente coloca 5T, você não pode esquecer que é 5 vezes T. Agora, olha só um detalhe aqui. Esse 5, está somando aqui, passa a subtrair ainda, né? x menos 2. E esse 5 que está multiplicando bem aqui, você vai colocar ele aqui dividindo. Então meu T será x menos 2 dividido por 5. Tudo bem? Calma teu coração. Estamos quase finalizando. O que é que você faz agora? Você pega esse T bem aqui e você vai fazer um favor para o professor. Você vai substituir aqui, ó. Eu vou ter y igual a 1 mais 2T. Lembra que aqui é 2, tem um vezes subtendido aqui. Prof. reforçou. No lugar desse T, no lugar desse T, você vai substituir x menos 2 dividido por 5. Está aqui. Agora, cuidado. Eu escolhi essa por esse motivo. Chega bem aqui, a gente acaba errando algumas contas. Você tem que fazer devagar. Primeiro assim, ó. 2 vezes x, 2x. Deixo 1 aqui separado. Aqui, 2 vezes 2 vai dar 4. Só que é menos aqui, ó. Menos com mais vai dar menos 4. Chegou bem aqui, que é a dificuldade que a gente acaba tendo. Ah, professor, tem uma feação aqui, o que é que eu faço? Tem uma dica especial. Como aqui não tem denominador, ou podemos falar que tem um número 1 aqui que não afeta nada, você pode fazer assim, ó. Olha essa dica especial. Você vai multiplicar aqui. 5 vezes 1. Quem não tem? Deixo o y separado. Você vai fazer 5, multiplica o número 1, vai dar 5. Esse aqui você repete. 2x menos 4. Aqui você pode reduzir os termos semelhantes. Se ajuda, professor? 2x você repete, não tem outro. 5 menos 4 vai dar o número 1. Chegou aqui? É importante você lembrar lá do ensino fundamental, que esse denominador aqui, ele é de cada parcela. Então você tem o direito de separar. E y será 2 quintos. Ó, pega aqui, deixa aqui, ó. 2 quintos x mais 1 quinto. Muita gente pode escrever também assim, viu? Está correto. Eu coloquei 2 quintos x, mas pode colocar o 2 x e o 5 embaixo. Mesma coisa, nada vai mudar. Mas chegou aqui? Não esqueça. Por que, Mura? Eu tenho que separar, eu não entendo. Por que eu não posso parar aqui? Por causa da pergunta. A minha pergunta é a equação reduzida. A equação reduzida, você tem que olhar para ela e exibir que você tem aqui, ó, o coeficiente angular da reta e esse aqui é o coeficiente linear. Então aqui está a forma reduzida. Conversamos sobre a equação paramétrica de uma reta. Equações nesse formato x, 2 mais t e y, 4 mais 2t, chamamos de forma parametrizada da reta. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.